oi galera e aí galera do youtube tudo bem aqui é o vinícius para a corrida tá no gp da china vamos lá eu voltei vou largar primeiro e os pneus vou desgastar rapidamente vamos lá para a corrida depois de muito tentar tentar eu volto largar a frente do remetton o primeiro aí remet segundo e alonso terceiro aí oi 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 Vamos lá. Vamos lá. Agora o velho que vai tentar ir para cima de mim. Eu vou tentar fazer a minha parte. Eu vou 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 fazer a minha parte. É, o almoço agora é o piloto da McLaren, que sofrendo na McLaren, que paz da McLaren. Se a Willian melhora, a McLaren piora, a McLaren tem uma fase, é assim, mas se eles evoluírem, se tomar aqui no centro, tomar, quem sabe no centro, quem sabe no centro, quem sabe no centro, quando a McLaren é um balão. Planeira da McLaren, em 2016. Quem sabe, ela pode estar brigando com os 4, 2, 3 e 3, 3 segundos, com a McLaren e o Pau Tamar, por aí. normal, normal nas varas, que beleza, todo calório é, Beto Beto, porra a gente vai chegar embora oito oito que é oito oito bela Eita. 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 Olha o Emetor. É forte. O Emetor pode me passar. Olha. Conseguiu. Tomou um espaço. Eita. 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 Olha. Eita. 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 Vamos lá. 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 A corrida está tranquila, está uma corrida sem graça. A corrida está tranquila, está uma corrida sem graça. A corrida está tranquila, está uma corrida sem graça. A corrida está tranquila, está uma corrida sem graça. A corrida está tranquila, está uma corrida sem graça. A corrida está tranquila, está uma corrida sem graça. A corrida está tranquila, está uma corrida sem graça. A corrida está tranquila, está uma corrida sem graça. A corrida está tranquila. 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 Vamos lá. Quatorze. Voltamos na meta final. Aqui, vamos ver o circuito de Xangai aqui na China. É duas horas de quinto mês, né? É, por aí. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. É, metodo é óbvio. Até não joga. Eu terminei segundo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver quem tem. Vamos ver quem abandonou. Como sempre, o Maldonado, Mentido e Crenca. Maldonado e Wegg que abandonaram. Equipo tuu. Eu. Emilton. Alonso. Vettel. Ricardo. Walter de Bottas. Kimi Raikkonen. Kiel Vimar Renunsen. Sérgio Pérez. Hulkenberg. E o Max. Não foi bem. Foi mal. E aí? Também mano. Eu sou vice. Eu sou vice ainda. A Mercedes aumentou com 166 pontos. Mercedes I primeiro com 166 pontos. Red Bull com 98 pontos. Ferrari com 64 pontos. E a Willias com 4. Oh. Ou a Willias em 4. Novo. O sagrado com 32 pontos. Alô galera, até o GP da Espanha. Umas vezes? Vê se pra isso. Vai, vai, vai. Mas isso aqui não enche o celular. Você vira do celular já dentro né? Pensa lá está com eles. Você entra na página. Aí abre mão da guia. Pensa lá está com eles. Aí você fecha a guia. E a guia que você tava sai daquela guia. Foi um irritante da pôr, não? Aí você finalizou o amor. Deixa eu ver se você me caiu.